Eu já vi, fui ao Sebrae algumas vezes, a impressão que dá é que o Sebrae virou um balcão de negócios de consultoria. Quer dizer, eu fico surpreso de ver que gente que ganhou dinheiro para escrever aqueles cursos, cobre para dar curso. Hoje em dia nós temos web, tv, temos literatura, possibilidade de literatura técnica digital, cursos por internet. Quer dizer, isso não poderia, hipótese alguma, ser cobrado. Deveria estar em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é canto, à disposição de qualquer brasileiro. E, lamentavelmente, a gente sente, vamos dizer assim, a oportunização dessas instituições a favor de um capitalismo intelectual, como diz Domênico de Mazzi até. Quer dizer, nós esquecemos as razões de criação das entidades, uma entropia dentro de um processo de mediocrização das entidades, elas acabam se transformando em simples poleiros de empregados. Quer dizer, é fogo, né? Quando depende do governo, e do povo até, qualquer organização, qualquer ONG, a gente sente muito esse negócio. Começa bem e aos poucos vai cair na rotina, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito. Bom, Caio, você sabe a minha história, né? Nós sempre fomos críticos constantes da estrutura do SEBRAE, né? E até por uma armadilha do destino, nós também somos responsáveis pelo SEBRAE existir. Não sei se você lembra, no governo Collor, houve um desmantelamento de uma série de estruturas, e uma das estruturas que estava sendo desmantelada era o SEBRAE, na época que o SEBRAE era com C. Se escrevia SEBRAE com C. E isso estava praticamente definido. Na época eu era presidente da Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, da CONAP, e o senador Mansueto de Lavor, juntamente com o deputado Ziza e o deputado Humberto de Souto, que foram os três que juntaram as suas emendas, que permitiram talvez uma das maiores vitórias na Constituinte, que foi a chamada Anistia, que não era Anistia, né? Que salvou muitas empresas. Perguntaram o que nós achávamos da continuidade ou não do SEBRAE. Eu argumentei com o senador, o senador inclusive era partidário da ideia de extinguir o SEBRAE. Eu disse, pois é, mas é a única estrutura que existe. Pois é, mas ela atende vocês? Eu disse, não, atende muito mal, mas nós não temos outro. Eu disse, não, mas então se atende mal, é melhor acabar com ela e se criar uma nova estrutura, aí sim voltar. E aí Obrigado.